Aê, balaço tá bom, ô garota, o que é isso? Doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor Um dia fui pra mata buscar lenha, mas ela deu uma topada que fez dó A topada da menina foi tão grande seu doutor, que inchou do pé até no cocó A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor E a topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor De noite desinchou daqui pra baixo, no outro dia desinchou daqui pra cima Mas arrepara que no meio da menina seu doutor, ficou que nem um pé de macaíba A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor Doutor veja lá se dá um jeito, só o senhor resolve essa questão Então o doutor me respondeu, vá falar com o Dudu, que ele pode resolver A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor E a topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor Doitada, tem nada não, Dudu passa remédio Deixe toda a flora saber disso Doutor, essa menina tá doente, então me diga o que aconteceu Eu tô achando essa menina diferente seu doutor Foi uma topada que ela deu, a topada lhe doeu, doeu sim senhor E você chorou, chorei sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor Não, uma topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor Um dia fui pra mata buscar lenha, mas ela deu uma topada que fez dó A topada da menina foi tão grande seu doutor que enxou do pé até no gogó A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor De noite desinchou daqui pra baixo, olha, no outro dia desinchou daqui pra riba Mas já repara que no meio da menina seu doutor ficou que nem um pé de macaíba A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor Coitado, olha, manda lá pro veinho que ele passa receita Seu avata lá em Campina Grande ainda, tá? A topada lhe doeu, doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor